E lá fui eu atrás de um presente pro Cebá, mas eu percebi que eu tava na sessão errada, eu lembrei que o Cebá não é um cachorro e sim uma criança, então eu fui direto pra sessão que ele mais gosta, que são as bolas. Ele é apaixonado por bola, gente. E como eu sei que ele fura essas bolas de futebol, eu peguei essas pequenininhas aí, gente, que ele ama e pula, que é uma beleza. E claro, né, gente, tem que ter o papel de presente, porque eu sei que o Cebá chorou ama abrir um recebido. E essa foi a reação dele. Filho, a mamãe comprou um presente pra você. Fica aí que eu vou pegar o seu presente. E aí? E aí? Você quer abrir? Você quer abrir? Você quer abrir? Então vai. Você gostou? Gostou o vídeo, é o seu?